O vaqueiro esquematizado Vocês estão prontos, preparados, querendo? Em nome da prefeitura municipal de Paulo Afonso No prefeito Luiz de Deus Prefeito em Recício Marconso Francisco Esse é o vaqueiro de junho guerra Sem perder muito tempo Esse é um repronzinho que conta de cantar E na loirinha eu me acabo E na morena eu me amarro Pronto e preparado Mudaria no hotel Vou mudar e alugar Pronto e preparado E na loirinha eu me acabo E na morena eu me amarro Pronto e preparado Mudaria no hotel Vou mudar e alugar Pronto e preparado Quem tá pronto pra falar tá pronto pra falar pra falar Vem com o vaqueiro, Júnior Guerra Chama, chama, chão, 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 chão O vaqueiro chegou Chama, 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 vem Eu já vi que eu parei Sempre já é doido Vem minhas vaqueirinhas que hoje vai se passar Ela disse até hoje Deixou o vaqueiro no doidão Tô pronto e preparado Preparado! Vem, 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 vem E na loirinha eu me acalho E na manina eu me amarro Tô pronto e preparado Voltaria no papel, voltaria no carro Voltaria no papel, voltaria no carro Agora desce, 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 desce Eu tô pronto e preparado Agora sobe, 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 sobe Eu tô pronto Agora desce, 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 desce Desce, desce Pronto e preparado Agora sobe, 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 sobe Eu já liguei o paredão Cerveja é de limão Põe, tobe, sobe, 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 sobe E hoje mas espere E hoje vai se expressa Ela desce, até hoje E deixou o vaqueiro doidão Eu tô pronto e preparado Se chamar vai terαν Si na lourinha Eu me acalho e na morena Eu me amar, ô bruto e prepara Putaria no vaso, ô putaria no carro Ô bruto e prepara E na loirinha eu me acabe na morena Eu me amar, ô bruto e prepara Putaria no vaso, ô putaria no carro Prepara, mulher, prepara, mulher Vem, vem, vem Agora vença, 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 vença Tchum, tchum Agora sobe, 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 sobe Ei, galera da Cássio Almeida! Cala do Betinho! Ô desce, desce, desce Tô pronto e prepara Agora sobe, ô sobe, ô sobe, sobe, sobe Tô pronto e prepara Ô Rui, chamou, chamou A guitarrinha! Ei, tá aberto no chão diferente! Prefeito do Municipal de Paulo Alfonso Meu prefeito do exercício Marcones Francisco Alô da secretária do Rádio Esse é o barqueiro Júnior Tamo junto no estado Quem tá pronto, preparado, querendo jogar a mão pra cima Que a gente vai até, a gente até de manhã Ai, Jair, vamos!